Música minha e de Zé Renato, chamada Lado Bom da Incerteza Pra você que anda pelo mundo mais perdido que cebola e ensalada de fruta 3 e 4 e... Canto um samba em tom de tristeza Vira mesa em prol de um coração sem calor Prova o lado bom da incerteza Vira o mundo em busca de uma prova de amor Firma a fé nessa peleja Fico contra a pé na dor Desejo o que for Desfaz o teu rancor Sem pudor Ouve o som da voz que te guia Vive a vida leve que a paixão nascerá Livre, breve, santo e vadia Fruto da ilusão que logo então cessará Se a casa ficar vazia Depois de encontrar prazer Enxuga o suor Sabendo o que é melhor A fazer Segue o teu destino inocente Simplesmente faz o que te deixa feliz Quando o amor se faz descontente Deixo uma semente Corta o mal na raiz Canto um samba em tom de tristeza Vira mesa em prol de um coração sem calor Prova o lado bom da incerteza Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Como se장이 ropa a vida venha Del願 preparado Vira o partido No Acabar No Enscreva-se É Obrigado.